Olá, família e amigos que assistem ao canal De Volta para o Sertão, eu sou o Eduardo Dias. Nesse vídeo eu vou ensinar para vocês uma misturinha básica que eu aprendi para controlar um pouco os pernilongos, moscas e baratas aqui na minha casa, gente. Eu não sei aí na casa de vocês, na região onde vocês moram, eu sei que de uns meses para cá a coisa tem ficado preta aqui. Eu não tenho vencido nem com aqueles inseticidas que a gente compra em mercado, aquelas cobrinhas que tacam fogo, aqueles negócios todos. E se encontrar é um cheiro forte que aqueles inseticidas deixam na casa da gente. Então assim, eu tive que inventar, eu tive que fuçar. Como eu sou meio fução, meio autodidato, eu comecei a conversar com os amigos que têm sítio, perguntando para eles o que eles estavam fazendo para dar um controle nesses pernilongos, nessas baratas, certo? Porque aqui não estava adiantando aqueles inseticidas que a gente compra em mercado. Eu acho que os pernilongos já se acostumaram com aquilo, certo? E eu como eu sou meio alquimista, eu comecei a fazer várias misturas, assistir vários vídeos, na internet você vê várias misturas aí, ensinando para matar mosca, pernilongo, só que poucas são eficazes, certo? Eu falo porque eu fiz, eu fiz, testei. Então assim, essa mistura que eu vou fazer hoje aqui para vocês, podem fazer na casa de vocês, depois vocês comentem aí, deixem nos comentários, vocês vão ver que vale a pena e faz efeito mesmo, entendeu? Claro, claro, eu sempre lembro, não é tão potente para matar uma barata, um inseto maior, como aqueles inseticidas de mercado, tá? Não é, eu seria hipócrita falar para vocês que mataria, coisa que controla, dá uma controlada assim nos pernilongos, mas que vai ser eficaz, igual aqueles venenos, não, tá? Isso eu estou bem sincero para vocês. Eu, quando eu vi essa mistura aqui, eu falei, opa, eu tenho aqui em casa, já vou fazer, já vou fazer um teste. O que vocês vão precisar? Vinagre, qualquer vinagre, qualquer um, qualquer marca, vinagre, certo? Detergente, tem que ser esse transparente aqui, qualquer um, eu já testei do amarelinho, desse aqui, qualquer detergente, ok? E água, e um borrifador, ok? Esse borrifador pode ser um borrifador simples, como este, que eu uso aqui em casa, como pode ser aquelas bombas, eu não sei o nome daquela bomba, que vocês comprem em material de construção. Ela consegue pegar um diâmetro maior com o vapor dela quando você borrifa, ok? Esse borrifador você não consegue tanto espaço assim, certo? Então vamos para as medidas, muito simples, pessoal. Você vai pegar, você pode fazer a mistura, eu vou fazer a mistura aqui já no recipiente onde eu vou borrifar, certo? Mas você pode fazer no recipiente e depois colocando onde você quer borrifar, ok? Então, o que você vai fazer? Você vai pegar as mesmas quantidades de água, mesma quantidade de detergente e a mesma quantidade de vinagre, certo? Simplesinho, pessoal. Aqui eu já tenho a quantidade de água, certo? Eu vou colocar aqui uma quantidade de vinagre. Ok? Não sei se deu a quantidade exata, mas é só para vocês terem uma ideia. E aí, o detergente. Aí eu vou completar com o detergente. Muito simples, né, pessoal? Depois disso, aí eu tampo. Ó, muito simples. Dê uma misturadinha, os líquidos, certo? Tá pronto para você borrifar, certo? A única diferença daquele inseticida que a gente compra nos mercados, que eu não sei qual é o nome daquela bomba, né? As botículas que é aquele spray que a gente aperta, ela fica mais tempo no ar. Então, ela consegue pegar mais, assim, um espaço maior, certo? O borrifador, você tem que ir atrás do pernilongo, ok? Você tem que molhar, você tem que jogar no pernilongo aonde você quer matar, no bicho que você quer matar, na barata, na mosca. Porque se você colocar no barra assim, ó, como ela é mais pesada, ela já vai para o chão, certo? Agora, se você acerta o pernilongo, você vê eles caindo na hora. Gente, eu fiquei muito surpreso com isso, porque eu pensei assim, gente, como é uma mistura caseira, uma coisa simples, é tão eficaz ou até mais eficaz do que um inseticida que a gente compra, né? E eu vou falar para você, eu sou a prova viva de que funciona. É incrível, você aplica em cima do pernilongo, você já vai vê-lo caindo. É incrível, pessoal, funciona mesmo. E olha que eu fiz outras tentativas com outras misturas, até criolina, eu já fiz a mistura, mas o cheiro é muito forte, não dá, não dá. Então, essa é uma mistura simples, detergente, vinagre e água, né? E aí o borrifador, você escolhe, ou aquela bomba convencional que você compra em casas de rações, casas de produtos agropecuários, ou um borrifador assim mesmo. Vai depender da infestação de pernilongo aí na tua propriedade, na tua casa. Ok? É isso aí, pessoal. Mais uma dica aqui do canal De Volta para o Sertão. Espero que vocês tenham gostado. Se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal, faça parte da família De Volta para o Sertão. Ok? Um grande abraço, fique com Deus e até os próximos vídeos. Amém!